Começando o segundo vídeo aqui do vlog que tá rolando durante toda essa semana. Hoje vocês vão ver o terceiro e o quarto dias do desafio que eu vou tentar assistir essas minisséries aí. Esses dias gravados no vídeo que você vai ver hoje foram uma quinta e uma sexta-feira. Quinta é o dia que eu vou pra minha terapia, que eu tenho as minhas sessões, então vocês vão me ver falando um pouquinho sobre isso. E na sexta-feira, dia de faxina, vocês também vão ver alguma coisa sobre isso. Vão ver mais um pouquinho dos meus gatos e mais um pouquinho da via também. Então, vamos começar o terceiro e o quarto dias aqui desse desafio. Bom dia. Começando o terceiro dia do vlog, me liguei agora que eu só assisti uma minissérie até agora, em dois dias. Isso não é bom pra maratona. Estou melhor na chaqueca que eu tava muito forte ontem, por isso que eu acabei não conseguindo fazer muita coisa. Mas aí tive um problema também, eu acordei até meio pra baixo hoje porque eu não consegui dormir. A dor de cabeça tava muito forte mesmo, me revirei a noite inteira. Eu deitei, era 11 horas. Eu tava deitado na cama com o celular desligado, assim, 11 horas da noite. A dor de cabeça foi passar por umas 12 e pouco da manhã. Ainda tava acordado, continuei acordado. Fiquei me revirando de lado pro outro até umas 6 horas da manhã que eu ouvi o celular da Bia despertando. Eu nunca escuto o celular dela despertando. Eu ouvi porque eu estava acordado. Depois que ela levantou, uma meia hora depois ainda eu consegui dormir, mas aí acordei 9. Agora são 9h40 e pouquinho. Então, assim, dormi 3 horas essa noite. Péssimo, horrível. Não tô de mau humor, mas também não tô de bom humor, sabe? A gente não tá disposto. Enfim, não tô com sono, mas não estou disposto. E hoje eu vou começar a medir um pouquinho diferente porque estou aqui no quarto que a Bia tá fazendo exercício e ela fica assistindo coisa na TV. E eu não gosto de assistir TV aqui na sala, aqui no quarto, porque é muito pequeno. Então eu vou aproveitar porque eu ainda tenho um vídeo pra editar, que seria o de amanhã, que já saiu quando você tá assistindo esse vlog, foi o Curiosidades de The Mentalist. Já tá gravado, já tem um monte de coisa pronta, mas eu preciso terminar de editar ele bonitinho pra poder postar. Não consegui terminar na segunda-feira porque eu fui dormir mais de 4 horas, como eu tinha falado pra vocês. Então eu vou ter que editar hoje. Ia editar mais tarde só, mas eu vou aproveitar que eu não consigo assistir série agora. Então eu já vou editar agora de manhã e depois eu começo o Bosque. Tô atrasado, eu sei. Mas com muita fé e um pouquinho de sorte, talvez, eu consigo assistir o Bosque ainda hoje antes de começar uma terceira série ainda hoje também. Vamos ver, né? Hoje o café da manhã é na base da vitamina porque eu tô com preguiça de comer e quero fazer as coisas rápido. Então eu já prefiro bater toda a vitamina logo e já vem com uma veiazinha também pra dar aquela sustância, pra dar aquela, né, pra vir corpada e já vou começar a editar aqui. Aproveitar que não tem ninguém aqui perto, né? Dei uma saída aqui rapidinho. Agora é uma hora da tarde, ainda tô editando o vídeo, mas tô bem no finalzinho. Mas precisei dar uma pausa porque eu compartilho meu carro com a minha mãe. Ela usa muito pra trabalhar, só que como hoje eu tenho sessão de terapia daqui a pouco, com a psicóloga, que eu faço e depois eu comento mais com vocês sobre isso, aí eu preciso pegar o carro pra poder ir. Bom, voltei e finalmente terminei de editar o vídeo. Já tá aqui renderizando, vai demorar um pouco até, meia hora aí pra ficar pronto. Mas só vai pro ar amanhã na sexta-feira, né? E espero que vocês estejam me ouvindo, porque tá barulho aqui. Agora já vai dar duas horas da tarde, eu tenho que sair mais ou menos umas duas e vinte, duas e meia pra poder ir pra minha terapia. Então, ainda não vou começar a série. Mano, não vou conseguir assistir dez minisséries nesse ritmo, tá difícil. Mas vamos tentar, né? Não, vamos desistir não. Quando eu voltar, vou tentar dar um gás, são só seis episódios, então o Boss que eu acho que vai terminar ainda hoje. E se der tudo certo, eu começo a terceira minissérie ainda hoje, pelo menos um episódiozinho só pra dar um gás, vamos ver, né? Bom, tô me preparando aqui pra sair pra terapia, eu vou ver se vai acontecer um negócio. Porque o Barney, ele tem um negócio que ele, quando a gente vai sair, ele vai correndo e fica na porta, deitado como quem não quer nada, fingindo que tá ali só de bobeira. Porque a gente abre a porta e ele sai correndo pra fora. Ele nem tá aqui na sala, ele fica aqui no cantinho. Vamos ver se vai acontecer. Ó, ele tá ali deitado na cadeira da Bia. Vamos ver. Bom, já almocei, já deu o horário. Tô indo pra terapia agora. Acho que eu vou conseguir chegar na hora, às vezes eu atraso um pouquinho. Tô fazendo terapia, pra quem, caso alguém ainda não sabia. E eu tô fazendo muito por conta da minha ansiedade, eu tenho. Eu sempre tive, só que eu não sabia exatamente o que era uma ansiedade. Então eu não sabia identificar, diagnosticar. Só que ano passado, muito por conta da pandemia, de algumas coisas que aconteceram na minha vida, piorou muito, comecei a ter umas crises muito fortes de ansiedade. E eu já tava há muito tempo querendo começar a fazer terapia e aí não deu mais pra fugir. Financeiramente eu ainda não tava 100% pra conseguir disponibilizar um dinheiro ali todo mês. Que não é um dinheiro barato, mas é um bom investimento pra nossa saúde. Mas aí não deu outro. Eu tive que começar a fazer logo, porque eu realmente tava muito mal. E tem me ajudado bastante. Tem muita gente que tem preconceito com psicólogo, com terapia. Porque fala, ah, é coisa só pra quem tá doido, ou pra quem tá com depressão muito profunda, ou pra quem, ou você vai pra terapia e vai sair de lá chorando. Gente, eu tô fazendo terapia há mais de 3 meses e eu não chorei nenhuma vez, nenhuma sessão ainda. Significa que eu sou mais forte? Não. Significa que eu não chorei. Só significa literalmente isso. Então não tenham medo não, façam. Principalmente pra quem sofre de ansiedade, de depressão. Principalmente pra essas pessoas. Mas mesmo pra quem não sofre, é bom fazer. Porque às vezes a gente passa por um momento difícil na nossa vida. Às vezes a gente tem que se conhecer um pouco melhor. Porque às vezes a gente não tá mal. Mas a gente podia tá melhor. Podia tá ou mais feliz, ou às vezes tem uma coisa que tá bloqueando a nossa carreira profissional. Porque a gente se auto-sabota e não sabe. Então psicólogo é bom em vários aspectos. É muito bom pra todo mundo fazer, mesmo não sendo diagnosticado com nenhuma dessas doenças. Então recomendo que vocês façam de verdade. É muito bom. Eu estou indo agora. E pra quem tem ansiedade aí, eu recomendo bastante também. Falando com você agora que tem ansiedade. Porque é difícil. A gente sabe que é difícil, né? E querendo ou não, eu sinto que hoje existe uma compaixão maior pra quem tem depressão. Óbvio. Devemos ter essa compaixão e tentar entender tudo isso. Só que a ansiedade ainda é um pouco mais complicada pras pessoas que não têm, entender como é que funciona. E aí é mais difícil da gente diagnosticar, ou da gente ir atrás, tentar resolver. Porque é um negócio que não tem muita explicação. Então, às vezes tem um motivo, né? Que a gente está pensando muito no futuro, ou muito no passado. Tem vários aspectos aí da ansiedade. Eu não sou médico aqui, não vou ficar falando muito pra vocês. No meu caso é que eu penso demais no futuro. Eu tenho umas crises aí de vez em quando que é meio complicado. E a gente tem, assim como depressão também, eu acho que é assim, não tenho certeza. Posso estar falando besteira. E pra quem tem ansiedade também sabe que a gente, às vezes, tem dias bons e às vezes tem dias ruins. E eu tive alguns dias ruins, tive dias bons. Hoje, por exemplo, não é um dia muito bom pra mim. Eu acordei meio chateado, né? Eu até falei pra vocês, porque eu não dormi direito essa noite. E hoje, depois que eu acordei, depois que eu tomei café e comecei a trabalhar, tá me dando um pouquinho de crise, tá um pouquinho atacada. Minha ansiedade, o coração acelerado o tempo todo, sem motivo, não consigo me concentrar direito. Então, tá meio complicado. Mas, por ser um dia de terapia, então, provavelmente eu saio de lá já um pouco melhor. Mas é isso aí. Pra quem não tá fazendo terapia, eu recomendo que façam. Mas outras soluções também é conversar com alguém que você confia, desabafar. Às vezes, só de colocar pra fora. Minha psicóloga costuma falar que quando a boca cala, o corpo fala. Então, quando a gente não desabafa, quando a gente não coloca pra fora, quando a gente não conversa com outras pessoas, sabe? Não coloca pra fora aquele sentimento, o corpo acaba falando pela gente. E é por isso que acaba desencadeando a ansiedade. Não é geral, não é pra todo mundo, mas é uma coisa que funciona muito pra mim. Então, sempre que eu tô tendo essas crises assim, eu converso com a Bia. Hoje eu conversei com ela, me senti um pouquinho melhor. Mas ainda não tô 100% não. Então, eu espero que na sessão de hoje dê uma resolvida. E é isso. Estou indo pra lá. Quando eu voltar, eu falo pra vocês como é que eu tô me sentindo. Bom, já saí da terapia. Tô a caminho de casa. Eu estou me sentindo um pouquinho melhor. E é... Não vou dizer pra vocês, ah, falo tal coisa que eu fiquei melhor, ah, aconteceu isso. É inexplicável, assim. A gente sai de lá, às vezes, meio reflexivo. Às vezes, meio, né, pensando em algumas coisas. E ajuda. Ajuda a gente a entender melhor, a colocar um pouco pra fora. Foi bom. Foi uma boa sessão hoje, como sempre é. Agora eu tô indo pra casa. Acredito eu que daqui pra frente o meu dia vai continuar sendo muito melhor do que tava sendo antes disso. E... Vou pra casa e começar a assistir o bosque logo. E era pra ter terminado. E eu nem comecei. Eu tô muito atrasado, cara. Nossa Senhora, não sei se eu vou conseguir. Vocês acham que eu vou conseguir? Já tô no terceiro dia, não comecei nem a segunda milicélia ainda. Vamos ver. Tô indo pra casa. Vou tentar. O problema é que eu ainda vou ter que passar num negócio ali pra trocar o óleo do carro. Mas ainda tem isso. Mais um atraso. Devoi o carro pra minha mãe pra ela poder ir trabalhar. E agora eu tô a uns sete minutos de casa andando, mais ou menos. E agora eu tô indo pra lá. Pra fazer um cafezinho da tarde porque já tô com fome. Pra depois começar o bosque. Minha vida é assim, tá? Esse é um retrato muito fiel à minha vida. Toda hora acontecem previsto alguma coisa diferente. Por isso que eu vivo às vezes atrasando o vídeo. Ou não consigo assistir uma série. Essa é a minha vida. Eu tenho pena de vocês que não tem uma Bia na sua vida. Porque olha isso. Aí depois eu engordo e vai querer me largar. Pra pegar um mais sarado. Tô só observando. Trouxe um sorvetinho aqui pro lanche da tarde. É, mas é um sorvete light com poucas calorias. Mas cada bola tem, acho que você tem, tem nenhuma caloria só. Deve ter tipo uma aí. Não nem isso. E tem banana e morango. Mas tem muita calda de morango em granulada. Sabia que tinha um segredo aí. Pode ficar mais, amor. Tchau. Aqui em casa é assim, né amor? Bater um ventinho. Às vezes não precisa nem bater vento, né amor? Não, hoje não bateu. Hoje não bateu vento. Uma panela pra cada, tá bom? Nossa, amor, que indefensa. Não, deixa eu explicar. Porque na minha sopa eu não coloco muito macarrão. E o Lucas gosta mais cremosa. Eu gosto, não que eu goste de mais aguada. Eu gosto, eu como com mais macarrão. Eu gostaria de comer com mais macarrão. Mas é melhor dar uma segurada, né? E o do Lucas tem mais macarrão. E a dele acaba ficando mais cremosa por causa disso. Então pra eu não ter que ficar tirando macarrão na hora de pegar a sopa. Eu faço em panela separada. Entendeu? Entendi. Entendemos. Acho que tá todo mundo confuso vendo você me chamando de Lucas. Todo mundo no caso de look. Eu vou em madeira. Obrigado, amor, pela sopinha. Bom, acabei de terminar o bosque. Agora é meia-noite e dez. De quinta pra sexta. Mano, muito, muito boa. Nossa, eu gostei muito, de verdade. Primeiro, eu dei uma dormida, mas é porque eu realmente tava com muito sono. Por isso que terminei um pouquinho tarde. Mas não dormi muito, não. Dormi acho que uma meia-horinha só. Depois voltei e, mano, preso, assim, do segundo episódio até o final, preso. Porque é muito mistério, sabe? Tem todo um negócio ali em volta do desaparecimento da menina. E tem outras coisas que vão acontecendo. Tem o passado de uma das personagens também, que tá ligada a isso, que eu tinha comentado com vocês. E, tipo, você vai... Eu, pelo menos, eu gosto desse tipo de série. Porque quando tem um assassino, um sequestrador, alguma coisa assim, eu fico tentando pensar, sabe? Será que é essa pessoa? Será que é essa? Será que é essa? E eu fico tentando caçar pra tentar acertar. E, mano, chegou no penúltimo episódio e eu não fazia ideia de quem era. Porque tá muito bem construída e faz sentido. O último episódio foi muito bom, fechou tudo certinho. Mano, perfeita. De verdade, perfeito. São seis episódios muito bem construídos. Vale a pena assistir. E não tem como a gente não lembrar de Dark, porque é um desaparecimento e uma cidade com uma floresta, uma cidade pequena. Não tem como a gente não lembrar de Dark, mas sem as viagens no tempo, sem todo esse negócio que confunde. O Bosque é muito mais simples do que isso, mas não significa que é pior ou melhor do que Dark. Vai do gosto de cada um. Mas eu gostei muito, muito mesmo. Então, por enquanto, das duas minisséries que eu assisti, eu preferi o Bosque do que a Made of Stray. Agora, como já é meia-noite e dez, eu ainda tenho louça pra lavar, ainda tenho que comer aquela bolachinha da noite. E aí eu vou tomar banho e dormir amanhã, quando eu acordar, o sorteio, a próxima minissérie. Então, já foram três dias, tô terminando o terceiro dia agora, e duas minisséries. Estou muito atrasado, espero conseguir compensar amanhã. Porque amanhã é dia de faxina. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E antes de fazer as coisas que eu acabei de falar pra vocês que eu ia fazer, acabei de descobrir que a Sarah foi líder. Mano, ela tem que pôr a Carol. Nossa, ela tem que pôr muito a Carol no paredão. Ou pelo menos a Lumena. Mas a Carol sair agora ia ser muito mais legal, cara. Porque ela é muito manipuladora. Então, se a Lumena sair agora, a Carol vai perceber que ela tá fazendo bosta, e ela vai começar a tentar mudar o jogo, e todo mundo vai acreditar nela. Porque é sempre isso que ela faz. Então, seria bom se ela saísse agora, porque a Lumena vai ficar totalmente perdida. Nossa, vai ser muito engraçado. A cara da Pocah, que eu já vi quando a Sarah ganhou a prova e tal, já foi muito boa. Já valeu um pouquinho. Vamos ver. Tem o Projota também, que tá na hora de sair já, né? Que já fez muita bosta, já fez a gente perder tudo o respeito e o carinho que a gente tinha por ele. Então, já pode sair. Não precisa ficar mais, não. Saindo um desses três, tá bom. Será que o recorde de rejeição vem? Hoje eu te pego no flagra, porque você fez eu passar vergonha no primeiro dia, porque eu falei que tinha comida quando você meava e não tinha. E cadê a sua coleira? Quem mandou você tirar? Você perdeu o medalhão, né? Tá bom, eu vi. Peguei no flagra, ainda tem, tá vendo? Mas não come, fica aqui, ó. Aí se eu colocar nova agora, eles vão comer. Sem vergonha. É. Estou te gravando. Tá na câmera da vergonha. Aja como se eu não tivesse comida. Aí quando eu ponho, parece que eu tava morrendo de fome, que não tinha nada. Vé sim, bora. Bom, agora são duas e cinco da manhã, louça lavada, café no esquema. Eu vou tomar banho e vou dormir. Já está bem tarde. Amanhã eu vou acordar e continuar a maratona. Faltam sete dias, tá terminando o terceiro agora. E eu ainda não faço ideia se eu vou conseguir assistir as dez minisséries pelo menos. Vou continuar tentando. Até daqui a pouco pro quarto dia. Tchau. Quando eu tô nova na louça, eu costumo colocar sempre alguma coisa pra assistir, né? Às vezes é uma série, só que eu não consigo prestar muita atenção. Então eu prefiro colocar alguma coisa que eu possa entender só ouvindo. Seja uma série dublada, que é raro eu assistir. Aí às vezes eu coloco ou YouTube ou Dragon Ball. Porque eu já tô começando a quarta temporada, a terceira foi muito boa e terminou muito triste. Aí eu comecei a quarta recentemente, no terceiro episódio, que é a saga do Piccolo. Que eu não conheci. Na verdade eu não conheci a novela de Dragon Ball porque eu não tinha assistido a primeira fase ainda. E agora eu vou assistir o terceiro episódio e vou na louça antes de dormir. Engraçado que a gente reclama de spoiler, né? Mas os spoilers de Dragon Ball é surreal. Eles dão spoiler no título. Tipo, o título desse episódio agora é A Volta de Goku. Se eu não soubesse já que ele volta, se eu tivesse assistido na época, aí ia ser um puta do spoiler porque ele podia ter morrido até então. Não é muito spoiler de Dragon Ball. Nossa senhora. Toda noite quando eu termino de lavar a louça, uma coisa que eu sempre faço também é limpar a cafeteira e colocar o pó de café ali pra abrir a água. Porque quando ela acorda de manhãzinha, ela só aperta o botão e o cafezinho sai pronto, quentinho. Ela merecia café na cama toda manhã? Merecia, mas ela acorda muito cedo e eu não consigo. Então essa é a minha forma de deixar o café semi pronto. pra não ter muito trabalho de manhãzinha quando ela acordar. Bom, agora são duas e cinco da manhã. Louça lavada, café no esquema. Eu vou tomar banho e vou dormir. Já está bem tarde. Amanhã eu vou acordar e continuar a maratona. Faltam sete dias, tá terminando o terceiro agora. E eu ainda não faço ideia se eu vou conseguir assistir as 10 minisséries pelo menos. Vou continuar tentando. Até daqui a pouco pro quarto dia. Tchau. Bom dia, começando mais um dia aqui do vlog dos 10 dias assistindo 10 minisséries. Hoje é o quarto dia, né? E agora são... vai dar 11 horas da manhã. Acordei um pouco mais tarde hoje. Estou aqui na sala porque a Bia já fez os exercícios dela e agora vou fazer uma caminhada. Porque ela não está satisfeita com muitas horas de exercícios. Às vezes eu faço com ela, mas essa semana não rolou muito. Normalmente eu faço três vezes. Tipo, terça, quinta e sábado. Mas terça eu estava começando o vlog. Acordei muito tarde também porque na segunda eu editei muito vídeo. Ontem eu também não acordei muito bem. Eu preferi não ir. Talvez amanhã isso dê tudo certo. Se eu não estiver muito atrasado nas minhas séries, nesse vlog. Aí talvez amanhã eu vá com ela. Agora eu vou tomar café, vou estender roupa. E aí eu já vou sortear a próxima minissérie. 50 minutinhos depois. Roupa estendida, louça do café lavado, café tomado. Agora eu vou sortear a série. E vou aproveitar também para postar o vídeo de hoje. Que é o de curiosidades de mentalist. The mentalist, na verdade. Que já está no ar quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas que eu vou postar nesse momento agora. Vou programar, na verdade, para poder sair às 6 horas. Que é o horário oficial aqui do canal agora. Vou começar já então fazendo o sorteio primeiro. Já excluí daqui o bosque. Então vou selecionar aqui. Vou colar aqui. Todas as séries que faltam aqui. Qual será que eu achei agora, hein? Vamos que esse vídeo já está longo. 3, 2, 1, foi. The Kid Incidents. The Katering. Nossa, ali errado. The Katering Incidents. Essa é uma série que eu já vi o primeiro episódio há uns anos atrás aqui. Que foi sorteada em uma live. Eu cheguei a ver o primeiro episódio. Me interessei muito. Mas acabei nunca continuando assistindo. Por isso que ela voltou para a lista. Então agora vai ser a hora. São 8 episódios de uma hora, mais ou menos, cada um. E aí eu vou falar para vocês depois o que eu achei. Mas primeiro deixa eu ler a sinopse aí para vocês. Segunda sinopse que eu achei aqui. The Katering Incidents é uma série australiana. Muito bom. Porque eu estou querendo sair um pouquinho dos Estados Unidos ali. Dar uma verrada pelo mundo. E está tendo uma artelada aqui, como eu falei para vocês. E que mostra o retorno da personagem Anna Massey. Anna Messi, não sei como é que pronuncia. A sua cidade natal 15 anos depois do desaparecimento da melhor amiga dela. Se você quiser saber como que foi o primeiro episódio para mim. Eu comentei bastante com mais detalhes. Eu vou deixar o link aqui no card. Mas eu vou assistir essa série inteira. Depois eu conto o que eu achei para vocês. E esqueci de avisar vocês que sexta-feira é dia de faxina. Quem acompanha os outros vlogs sabe. Então, como eu estou tendo que esperar algumas coisas ali no computador. Que eu não posso falar por questões legais. Eu vou fazer faxina primeiro. Eu e a Bia, a gente vai fazer algumas coisas aqui para limpar a casa. E aí depois eu começo o The Catherine Incident. Já estou me atrasando todo de novo. Espero terminar pelo menos essa hoje. São oito episódios. Lá na minha pesquisa estava de uma hora cada um mais ou menos. Mas pelo que eu via vai dar uns 40 minutos cada episódio. Então, talvez eu consiga. Toda vez que eu terminei de lavar o banho é isso. Ou quando eu tomo banho. Ele sente um cheiro diferente do meu pé. E vai ficar deixando o cheiro dele. Ela vai se jogar. Seu gordão. Dia de sexta aqui em casa a gente não come carne. Então, o Fabiano vai almoçar. Vou fazer um omeletezinho para mim. Para poder comer tranquilinho. E aí ainda tem algumas coisas da faxina para fazer. Para só depois eu começar a assistir The Catherine Incident. É por isso que está certo eu faço coisas. Mas vai dar. Vai dar. Hoje vai dar. Eu vou terminar The Catherine Incident. E vou começar a próxima. Nem que seja o primeiro episódio. Totalmente acabado. A faxina acabou agora. Acabado eu. Mas a faxina também está acabada. A Bia precisou dar uma saída. Por causa da Maria Pontilhada. Então, eu acabei fazendo quase tudo sozinho. Estou extremamente cansado. E ainda não comecei. Seis e meia. Seis e meia agora. E ainda nem comecei The Catherine Incident. Oh, minha vida. É tão cheia de imprevistos. Gente, vocês não tem noção. Vou tomar um banho. E vou começar. E aí vou até dar som. E não estou nem reclamando de ter feito a faxina toda sozinha. Cansa. Mas tem várias vezes que a Bia também faz toda sozinha. Porque eu estou trabalhando muito. Estou editando o vídeo. Estou muito em cima da hora. Então, a gente reveza. Quando a gente consegue, a gente divide. Quando a gente não consegue. Quem está com o tempo um pouquinho mais livre. Ou mais flexível. Faz a faxina. No caso, hoje. Foi a minha vez. Mas vai dar tudo certo. Ainda temos seis dias e meio pela frente. E eu vou conseguir alcançar essas dez miniseries. Você vai ver. Vocês acreditam com essa luz toda aqui branca da TV? Enfim. Acabei de tomar banho. Parece que eu estou com a mesma camiseta. Mas é uma mais escura. Então, é outra. Estou renovado. Nada melhor do que tomar um banho. Depois que a casa está limpa. Porque você entra em sintonia com a casa. A casa limpa. Você limpa. Nossa. É uma delícia. Agora eu consegui sentar no sofá. Vou começar a Decatur Incident. São sete e quinze. Se eu não achei o arvendo errado. E, obviamente, eu não vou conseguir terminar hoje. Gente. Eu vou tentar. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Vou tentar assistir pelo menos uns seis episódios. Para dar um gás. Vamos ver se eu consigo. E aí eu conto para vocês o que eu acho. Eu sei que não está dando para me enxergar muito bem agora. Mas lembra que eu comentei. Que eu já assisti o primeiro episódio dessa série. Eu lembro. Essa é a única. Acabou de passar. A única cena que eu lembrava. Que, mano. Eu fiquei com muito medo. Que eu vou mostrar para vocês agora. Se liga. E eu vou deixar a minha reação aqui. Porque eu acabei de assistir. Eu liguei a câmera para assistir. E vou deixar a minha reação também. Mas se liga a cena. Como é que é. Assustador. O Simba, às vezes ele gosta de carinho. Mas, no geral, ele não gosta de contato. Vou aproximar a perna e ele vai sair de perto. Não falei. São duas e dez da manhã. De sexta para sábado. Falta um episódio para terminar da Catherine Incident. Tem quase uma hora mesmo cada episódio. Tem uma medida de cinquenta minutos. Eu estou com fome. Já estou com sono. Amanhã eu deveria acordar cedo para fazer a caminhada com a Bia. Com a gente, eu não vou. Vai acordar de novo. Mas, mano. Está muito bom. É que, assim. Está muito bom. Só tem muita coisa para ser respondida. Só tem um episódio. E eu estou com muito medo de ficar muita coisa em aberto. Ou responder de qualquer jeito, sabe? Mas, como é minissérie, eles pensaram nesse final desde o início. Então, não deve ser. Acho que vai responder tudo. Mas, tem muita coisa para responder ainda. Só que está muito intrigante, velho. Eu ia deixar. Eu ia parar. Para poder dormir, descansar e continuar amanhã. Mas, está muito intrigante. Então, vou assistir esse último. E vou dormir quase quatro horas da manhã hoje. Mas, vou assistir esse último. Para ter todas as respostas que eu preciso ter. E aí, eu conto para vocês. Não vou contar a resposta. Não vou contar se vale a pena ou não, assim. Terceira minissérie finalizada. Check. Agora, são três e quinze da manhã. Assiste o último episódio. Assim. Foi muito bom. Mas, ficou umas coisas... Não é que ficou aberto. Ficou implícito. Falta responder uma outra coisinha. Mas, se a gente pensar, um pouquinho dá. Mas, é um final complexo. É uma série um pouco complexa. No final, é um dos comentários de... Tem poucas pessoas que assistiram essa minissérie. Mas, da galera que fez comentários. Todo mundo meio... Tipo, como assim? O que aconteceu? Eu entendi. Eu consegui entender. É um final que dá para entender e se prestar bem atenção. Mas, é complexo. E falta responder uma coisinha ou outra. Que, para mim, não deixa ruim. Mas, faltou responder. Poderia ter respondido melhor. Só que, ainda assim, eu gostei bastante. Gostei bastante. Fiquei com um pouquinho de medo. Porque, é meio... Não é assustador, necessariamente. Mas, eu estou assistindo, tipo, 3 horas da manhã. E, tem uma galera que fica te olhando meio com a cara de nada, sabe? E, as imagens meio escuras. Então, fiquei um pouquinho de medo, confesso. Mas, deu tudo certo. Agora, eu vou comer uma bolachinha. Achei um book no L9 para dar aquela lavada no... Né? Nos pensamentos. Para ficar um pensamento feliz antes de dormir. Para não sonhar com essas coisas que eu acabei de ver aqui. The Captain Incident, muito bom. Por enquanto, o ranking das minisséries que eu estou assistindo nesse vlog. Tá, primeiro. Eu vou pôr The Captain Incident pela complexidade. E, por ter explicado muito bem muita coisa. E, por ter me prendido mais do que as outras que eu assisti. Então, primeiro The Captain Incident. Segundo O Bosque. E, terceiro, I May Destroy You. Faltam 7 minisséries. E, eu tenho 6 dias pela frente. Vamos ver se eu vou conseguir. Ainda não pôs sua quadra de volta, né? Se você se perder, como é que eu não vou te achar? E você também, que você está reclamando? Ó. Tem água. Aqui esvazio. E tem comida. E aí? O que você me diz agora? Hein? Isso aí. Louça lavada. Gatos guardados. Estou bem alimentado. Dente escovadinho. Agora, hora de dormir. 4h20 da manhã. Jesus Cristo. Eu não faço ideia. Claro que eu vou acordar amanhã ainda. Mas, assim que eu acordar, faço o sorteio da próxima minissérie. Já começo. Amanhã eu vou ter alguns compromissos na igreja. Então, vai ficar picotado o meu dia. À noite eu tenho que assistir o episódio de Wandavision. Quando eu assisto todo sábado com a Bia. Talvez a gente assista algum filme. Então, amanhã eu vou ter muito pouco tempo para assistir minissérie. Não faço ideia como é que vai ser meu dia amanhã. Por enquanto é isso. Está acabando aqui o quarto dia do vlog. Nos vemos daqui a pouquinho. Pois é. Quatro dias se passaram. E eu ainda só assisti três minisséries. Quero saber como é que está a sua confiança em mim. Porque a minha está um pouquinho abalada nesse momento do vídeo. Deixa aqui nos comentários. E nos vemos amanhã com a continuação do quinto e o sexto dia desse desafio.